e interestaduais. A banda Liceu Cuiabano atualmente está sob a direção do professor Lucas Alves Vaz. Este sendo o diretor da unidade sobre a coordenação pedagógica do professor Rafael Branco e sob o comando do professor Ricardo Ramos, sendo este o regente da banda, juntamente com o coreógrafo do professor Gabriel Henrique. E tendo como capitão Nord, o aluno Tássio Teófilo. Com vocês aí, a banda Liceu Cuiabano. Liceu! Rei! Liceu Cuiabano. Liceu Cuiabano. Rei! Liceu Cuiabano. Rei! Liceu Cuiabano. Rei! Liceu Cuiabano. Liceu Cuiabano. Música 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 Música